Em setembro, o Brasil criou mais de 278 mil empregos com carteira assinada. No acumulado do ano, o saldo também é positivo e já está em mais de 2 milhões de novos postos de trabalho. O bar do Humberto está indo muito bem e obrigada. Passado o sufoco do auge da pandemia, o empresário abriu mais uma unidade. Agora, são três bares localizados na capital paulista, sendo que um foi aberto este ano. Com a expansão, Humberto quase dobrou o número de empregados. E as boas notícias devem continuar com a chegada do final do ano, embalado pela Copa do Mundo. Todo mundo que vem temporário no final do ano e performa bem, não só no trabalho, mas como na identidade com o nosso cliente, com a nossa equipe, fica e vira CLT. Douglas foi um dos contratados recentemente e já faz planos de crescer na empresa. É uma empresa que está crescendo e cada dia mais vai abrindo portas para emprego. No país, a gente está precisando disso, que abra portas de emprego. E a minha expectativa é crescer dentro da empresa. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, Em setembro deste ano, foram criados mais de 278 mil postos de trabalho com carteira assinada no país. O saldo ficou positivo nas 27 unidades da federação e nos cinco grupos de atividades econômicas pesquisados. Os setores que mais geraram empregos foram de serviços, seguido do comércio e da indústria. O país também bateu recorde de pessoas com carteira assinada. São mais de 42 milhões e 800 mil brasileiros com emprego formal. Isso permite que o Ministério do Trabalho e Previdência faça uma projeção que até o final do ano a gente consiga somar 3 milhões, mais ou menos 3 milhões de novos postos de trabalho formais no Brasil. Entre os donos de bares e restaurantes, o otimismo está em alta. Segundo a Associação do Setor, quase metade pretende contratar até o fim do ano. Essa mão de obra que chega agora, chega para ficar. Estamos bastante animados, assim como estão os empresários do setor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL